Governo Estadual e CEPERS Sindicato se reuniram nesta manhã para discutir as reivindicações dos professores em greve, mas não chegaram a acordo. A Secretaria da Educação e as lideranças da categoria consideraram que correram avanços em relação às ocupações das escolas. Um novo encontro deve acontecer com a presença da Secretaria da Fazenda. Os dirigentes do CEPERS levaram ao chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, e ao secretário interino da Educação, as principais reivindicações da categoria, como a manutenção do pagamento das gratificações por difícil acesso, da atual taxa de contribuição para os dependentes do IP, e as questões salariais, com o pagamento imediato dos reajustes de 2015 e 2016, que somam 24% de aumento. O governo diz que não tem dinheiro. Continuamos com salários atrasados, parcelados, fomos majorados também em 5%, mais do ICMS, dentro dos 30% que a gente recebe, então cai para 25%. E se não tiver nenhum reajuste, como está apontado na LDO, nenhum reajuste também para o ano que vem, nós entraremos em janeiro de 2017 com menos de 20% do que nós deveríamos estar recebendo. Os dois lados concordaram que o principal avanço na reunião foi sobre a ocupação das escolas. O governo garantiu que vai tratar a manifestação dos estudantes como uma questão educacional e não como um caso de polícia. Segundo o Cepers, mais de 40 escolas estão ocupadas no Rio Grande do Sul. As escolas são dos estudantes, as escolas são públicas, eles são os destinatários do nosso trabalho. Então nós temos que ter um tratamento e muitas das reivindicações que são colocadas efetivamente existem, então nós temos que ter diálogo, nós temos que conversar, é uma questão de educação, não é uma questão de polícia. Enquanto professores e o governo se reuniam, os estudantes ocupavam escolas por mais um dia. Eles reivindicam melhorias tanto na qualidade do ensino quanto na infraestrutura das salas de aula. Pelo menos 29 pessoas, ou melhor, 29 escolas estaduais estão ocupadas em todo o Rio Grande do Sul, só em Porto Alegre, são 13 os colégios. A ação de alguns alunos causou conflito com quem é contra e a interrupção das aulas. Na escola técnica Ernesto Dornelles, na rua Duque de Caxias, o clima estava tenso. Os professores do ensino médio aderiram à greve. A escola está ocupada pelos alunos, mas estudantes do ensino técnico reclamavam. Não sabia, não sabia, eles não avisaram. A Brigada Militar foi chamada para acalmar os ânimos. Nós estamos aqui para manter a ordem pública e, digamos assim, respeitar o direito dos alunos de, digamos, ocupar, desde que tenha autorização da escola. E aí eu vou repassar para o nosso comandante para verificar o que ele vai fazer. A escola Paula Soares, também no centro histórico, está ocupada desde sábado. Os estudantes estão sem aula. Os pais parecem estar compreendendo bastante com o nosso ato. A gente está propondo as atividades para as crianças que não podem ficar em casa sozinhas. Lá no pátio estão rolando as atividades. Oficina de capoeira, oficina de taekwondo, oficina de futebol. A gente está pegando o contato de todos os pais que estão deixando os filhos vir. E o funcionamento está saindo bem. Na escola estadual Júlio de Castilhos, no bairro Azenha, a ocupação acontece desde quinta-feira. Os alunos promovem atividades culturais durante o dia, mas não têm aula. A escola Protássio Alves, na Avenida Ipiranga, também está ocupada e sem aula. Na escola estadual Infante Dom Henrique, no bairro Menino Deus, a adesão dos professores à greve é parcial. Mas os alunos prometem ocupar a escola a partir de amanhã. A Secretaria da Educação informa que o ponto dos professores em greve poderá ser negociado no futuro, desde que as aulas sejam compensadas sem prejuízo ao ano letivo. A Secretaria também pede que o acesso dos alunos às escolas seja mantido. Em nota, o governo afirma que a recuperação da qualidade do serviço público depende da melhoria das condições socioeconômicas do país e da conquista do equilíbrio financeiro do Estado. Informa também que já repassou R$ 120 milhões relativos à verba de autonomia das escolas e realizou no ano passado o maior investimento da década na área da educação, ultrapassando 33% da receita líquida. O texto ressalta ainda que somente este mês R$ 5,7 milhões foram destinados à manutenção das escolas gaúchas.